oi pessoal hoje a gente vai ver aqui alguns ar-condicionados recentes no mercado né então bora lá primeiro aqui temos o eugen ecoclast plus né nada de inovador nada de inovador absolutamente nada só esse controle aí de 45 mil metros né condensador não é aquelas coisas bonitonas não é nem bonita nem feia né nem fede nem cheira essa condensador aí agora evaporador eu nunca 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 vi um ecoclast plus na na pessoalmente né pessoalmente nunca vi um ecoclast plus agora você vai ver pela primeira vez uma eugin barril exatamente a eugin tem um ar-condicionado barril eugin eco up aqui tá dizendo ecoclast plus mas não é ecoclast plus tá é eco up gente é tipo um ecoclast 2 com condensador barril basicamente e r32 né que que é isso mano quando esse ar foi lançado foi apresentado lá na na febrava lá de são paulo 2022 ou não 2023 2022 febrava quando foi apresentado eu fiquei louco mano aí eu fiquei pesquisando no google para ver se eu acho uma foto dele no google só que eu nunca achei uma foto dele e só vem aparecer praticamente um ano e meio depois meu jesus amado que esquisito né as marcas são assim mesmo caraca tem um eugin eco inverter aqui com um nome cinza com um nome cinza estranho hein pois é tem um eco up inverter também que é diferente e como o tablet que tá muito louco vendo uma coisa água tava fama menina a ver com um modo na peraça aparece o local descontesa andar de novo que não consegue fazer um novo tempo но sem querer aceitar neste organismo ver se algum tipo geral não dá a liberdade pansção até justamente e do queittel tem ajuda mais alguma que pra eles provavelmente ele tem alguma é suficiente óbvio Não achei não, mas a evaporadora era de ECOCLS Plus, não, a evaporadora era de Inverter Carry, do ECO Up Inverter, depois eu faço uma projeção aí, tá, a gente já viu o Jim, agora vamos ver ELETROLUX, de onde é que ELETROLUX estava com a cabeça, de fazer um ELETROLUX pintável, que que é isso ELETROLUX? Pô, a evaporadora é bonitinha, mano, agora tem uma maneira muito fácil de cagar essa evaporadora, pintando, agora eu vou chegar lá na parede, a minha casa, a meu quarto é azul, eu vou pintar o ar-condicionado de azul, meu Deus, meu Deus, um detalhe, tá, um detalhe, isso aí é duas aletas, tá, Porque as dobras, elas vão confundir, elas vão iludir a sua mente, mas é duas aletas esse ar, mó estranho, é uma evaporadora bonita, mas, que a gente, e nós, nós aqui do, oriente ou ocidente? Nós aqui do ocidente não, 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 olha o controle dessa porra, olha o controle disso aqui, que que é isso, é um controle de TV, um crepúsculo, que que é isso? Meu Deus do céu, olha ele pessoalmente, mano, mano, se eu encontrar um pessoalmente, eu vou correr pra gravar, eu vou correr, olha, ele tem vídeo dele no YouTube, estranho, né, sô? Estranho, ele é bonitinho na foto, agora, pessoalmente, feião, 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 né, feião, se há, tá, agora temos Wind Free Black, Wind Free Black é um, ah, tipo, tranquilo, aí eu botei Wind Free Black, olha aí, normal, né, bonitinho, normal, Wind Free Black, né, só, não tem só Wind Free Black não, tá, tem Wind Free Plus, Wind Free não sei o que, não sei o que, a família Wind Free tem 317 integrantes, tá, pra você, pra você que não sabe, o que entrou no mercado, que não impactou nada mesmo, é o do All Inverter 15 mil, a LG que criou essa, essa, essa potência aí de 15 mil, que não existia 15 mil BTUs, não existia, né, é, 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 é pra ficar entre o 12 e o 18, né, é pra ficar entre o 12 e o 18, né, o meu quarto ali, tem 18 metros quadrados, pode ter, pode ser, pode ser sim, pode ser sim de 15 mil, pode caber lá, mas a condensadora vai ficar onde? Porque atrás do quarto é o banheiro, como é que eu vou botar a condensadora no banheiro? Aí vai ligar o chuveiro, aí, putz, que explode! Vamos ver outro lançamento também, a Consul não lança ar-condicionados, não lança ar-condicionados, faz, é, 4 anos atrás, mas, o último lançamento que teve, eu acho que foi a linha CBO, peraí, que carro tá passando ali, é um MOB, PAIA, né, MOB é PAIA, beleza, vamos lá, outro carro, outro carro, outro ar-condicionado, que foi lançado, ah, tá, novidades na GRI também, tem um GRI G-Top Connection, sim, GRI G-Top Connection, vou ter CONNECTION, não tem a pressa, GRI G-Top Connection, é um GRI G-Top Inverter, só que com uma condensadora quadrada, você vai ver isso aqui agora, peraí que não tá aparecendo, pô, era pra aparecer o GRI G-Top, aqui, acho que apareceu, essa imagem vem aqui, ó, achei, o que carro tá passando, um FIT, ah, FIT é PAIA, tá passando mais um ali, ah, não vou ver não, olha aqui, ó, GRI G-Top Connection, olha aí, é um G-Top Inverter com uma condensadora mutada, esse treco é 7 mil reais, outra coisa também, ele é a versão brasileira do GRI PULAR, lá da Europa, tá, tem um GRI PULAR, lá da Europa, não sei porque o nome da ar-condicionada é PULAR, né, PULAR, PIM, PULAR, PULAR, aí ele chega na sua casa, ele vai pulando, tá ligado, ele vai pulando, beleza, agora, vamos ver outro, a GRI G-Diamond, não, isso aqui, isso aqui não é cobre, não, isso aqui tem que ser cobre, não, tem que ser cobre, ah, tá, uma serpentina de cobre é cinza, onde é que eles extraem esse cobre, esse cobre vem lá da Noruega, né, das canotas polares, pra ser cinza desse jeito, olha aí, o G-Top Connection, 18 mil, né, mas esse tamanho não é 18 não, esse tamanho é 7 mil, pequenininho, né, pois é, temos também o Midea Extreme Save Black Collection Edi, sei lá, Midea Extreme Save, é o Black Animal, Black, olha aí, repara nessa, nessa, cara, na minha opinião, não achei muito bonito não, é bem esquisito, muita gente vai me xingar, mano, olha o tamanho do nome desse, me dê a Invertex, MC, colega, de hoje, um barabar, barabar, bem, 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 rapaz, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é uma bosta, não é um demônio, né, fabricado pelo diabo, então é isso pessoal, valeu, falou, ah pessoal, deixa eu, tem esse bichinho aqui, ó, ó, o número desse carinha aqui é 772, tá, a gente tá no 769, então, 3, esse aqui estreia, tá, o companheiro desse carinha aqui é o qual, ah, é o Elarus, é o Elarus, ou não sei se é o Iron 2 ou o Compacta 2, tá, deixa aí, tchau.